E salve salve galera, estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês e hoje vamos jogar Brawl Stars Estou entrando aqui no jogo né E estamos entrando E galera já vai deixando o seu like Vamos bater uma meta De 20 mil likes galera Se inscreve no canal, toque as notificações e bora para o vídeo Só vamos ver aqui ó Aqui são os Brawlers que eu tenho Aqui são os Brawlers que eu tenho Entendeu galera Então Bora para a partida Let's go Então tá, tá começando aqui E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tocar notificações É isso, vamos bater uma meta de 100 likes E me ajudem por favor gente Vamos aqui né, tomar cuidado com aquela BB Vamos tentar Galera Não sei se vocês estão vendo esse vídeo de 2019 Mas se vocês já sabem que vai lançar a próxima atualização E eu estou muito feliz com essa nova atualização Eu vou ver se tem a roupinha do Ben Shark Isso é muito legal que eu quero ganhar ela Então Isso é muito bom mesmo E a atualização vai vir no 8-bit Que ele parece ser Muito bom também Olha o porcariazinho meu super Não se preocupe que meu super ele carrega sozinho Então é tranquilo Cuidado com esse eugênio com aquele barril Galera, tá muito difícil Desculpa aí por eu não estar aparecendo o vídeo Porque eu estou tentando ficar concentrado Então eu fico assim mesmo Então tá ali ó Tá se aproximando Será que vamos sobreviver? Olha, estamos com os super reps Os super reps Os super reps Estamos tentando fugir Estamos tentando fugir dele Será que a gente vai viver ou vai morrer? Descubra no próximo episódio Então vamos continuar Vamos continuar Corre, corre, corre Corre, pera Corre, pera Corre, pera Corre, pera Corre, pera Corre, pera Que que é do meu super? Eu tenho que tomar cuidado Que eu só tô com o anjo de cubinhos Ele tá com oito Aquele cara lá Se ele quiser ele me mata Mas eu tenho que tomar cuidado Só tem quatro jogadores, né? O é o primo O é o gênio E o outro ali E tá Acho que eu não vou vencer não Acho que eu vou ficar em segundo Não Galera, foi mal Terceiro lugar Na próxima a gente consegue Aí viu É isso aí, galera Eu vou fazer um vídeo Só abrindo caixa Já tô quase conseguindo Aquela mega caixona Aqui, ó Quase conseguindo ela E isso era o vídeo De aviso Olha aqui Mostrando meus bravos Que eu vou Que eu vou sim Eu vou mesmo, galera Eu vou sim Eu vou conseguir ganhar o Leon E espero que vocês curtam esse vídeo É isso aí Só foi um vídeo de aviso mostrando Hoje Então Um salve pra todo mundo Um abraço E Salve Mano, eu sou muito burro Tchau